Celebrarmos a Eucaristia, meus irmãos, é compreendermos este vinho novo que o Senhor pede a cada um de nós. Eu gostaria aqui de fazer uma alusão, uma associação desta palavra, deste Evangelho que nós acabamos de ouvir com a cena de Pentecostes. Homens velhos no aspecto de desânimo, de cansaço, homens entregues talvez pelo abatimento daquilo que havia acontecido, mas que de repente são incomodados por um vento que entra naquele cenáculo e faz com que esses odres precisam estar abertos para vivenciar agora o algo novo. Este vinho novo agora apresentado hoje para cada um de nós, meus irmãos e irmãs, é a graça do Espírito Santo sobre a nossa vida. Ora, se antes pelo pecado nós estávamos vivenciando um tempo de escravidão, um tempo de homens velhos, hoje o Senhor quer colocar esse vinho novo no nosso coração. Há uma passagem que nós encontramos de Podemos dizendo, Senhor o que é preciso fazer para nascer de novo, o nascer de novo é compreendido, estar cheio do Espírito Santo, estar aberto à graça de Deus. Meus irmãos, os fariseus eles tinham uma reta intenção talvez no seu coração, nós não podemos compreender só o aspecto talvez negativo que nós temos dos fariseus, eles através das leis eles acreditavam que podiam alcançar a graça da santificação, mas só pela lei não se era possível. Quando se abrem a graça hoje, se questionam, por que que os seus discípulos não jejuam? Eles deveriam jejuar, por que que eles não praticam aquilo que nós praticamos? Ou seja, estavam vivendo o tempo da lei e Jesus agora apresenta o tempo da graça. Às vezes meus irmãos, você que está na sua casa, nós que estamos no santuário da vida, nos encontramos realmente assim, pelos nossos esforços, pelo nosso lado humano, pelos nossos cansaços, nós acreditamos que nós daremos conta de tudo, ou nós acreditamos que nós iremos chegar à graça da santidade, ou à graça daquilo que Deus tem para nós. Mas esse colocar o vinho novo em odres novos, é nós também estarmos preparados para receber a graça de Deus. Senão a graça vem, e como diz hoje a própria palavra, ela não é capaz de produzir efeitos na nossa vida. Paulo, cheio do Espírito Santo, faz uma experiência tão profunda com Deus, com Jesus, que ele tem a sua vida motivada a vivenciar hoje, como nós encontramos na primeira leitura. Meus irmãos, o que eu faço, eu faço pelo nome de Jesus, quem me julga é Ele. Ou seja, Paulo sabia para onde ele estava indo, ele sabia o desejo ardente do coração. A sua aprovação não precisava dos homens, porque ele estava vivendo pelo Espírito. Quando nós temos a docilidade de vivermos pela graça do Espírito Santo, nós somos tocados e transformados, mas às vezes, talvez, nós ficamos presos a meramente uma formalidade religiosa. Nós ficamos presos, meus irmãos e irmãs, a uma formalidade que não nos aproxima da graça do Espírito Santo. E percebam, por que aqueles homens faziam jejum? Faziam jejum porque de fato tiveram uma experiência com Deus, ou faziam jejum por se sentirem melhores? Olha, comparou, foi colocar Jesus à prova, a graça da santidade, da experiência, nos faz verdadeiramente discípulos do Senhor e a santidade confere a nós, a minha intimidade. Como você tem vivenciado a sua intimidade com Deus? Diante do cansaço, diante das fraquezas, diante das nossas limitações, será que esse vinho novo do Espírito Santo tem encontrado uma pessoa nova? Será que nós estamos vivenciando a graça de sermos homens e mulheres novos? Tudo isso é possível, mas como, padre, isso é possível? É possível se for pela abertura do nosso coração e se for pela graça do Espírito Santo. Deus, Ele quer, Ele pode, mas para de fato cumprir a sua graça, Ele precisa encontrar odres novos, precisa encontrar roupas novas, não tem como colocar remendo. Precisa encontrar corações, não mais de pedra, mas um coração de carne, um coração novo. Peçamos essa graça na nossa caminhada de fé? Todos os dias, sermos capazes de dizermos, vem Espírito Santo. Ainda como na cena de Pentecostes, nós estarmos presos com medo, como homens velhos, mas nós somos convidados a pedirmos a graça do Espírito Santo, não mais na condição de pessoas caídas, desanimadas pelo pecado, abatidas, mas uma pessoa que realmente recebeu a graça, se preparou e hoje pode dizer que o vinho novo é a graça do Espírito Santo sobre a sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.